É o desafio, lá vai Formigone, bateu e é gol do São Paulo. Partiu Daniel, bateu Daniel e é gol do Inter. Autorizado, expectativa, bateu Henrique e é gol do São Paulo. Juliano para a bola, bateu Juliano e é gol do Inter. Bateu bem Juliano, faz Jetterson para a bola, bateu Jetterson e é gol do São Paulo. Boa cobrança, hein Machado? Bregalda, expectativa em Porto Alegre, bateu Bregalda e é gol do Inter. Bregalda aproveita, expectativa da torcida tricolor, Jackson na bola, bateu Jackson e é gol do São Paulo. Espera autorização do árbitro, bateu Marquinhos e é gol do Inter. Goleiro num canto, espera autorização, expectativa, bateu Tavares e é gol do São Paulo. São Paulo bateu cinco pênaltis e fez os cinco. Autorizado, Foster partiu para a bola, bateu Foster e é gol do Inter. Internacional, Zé Vítor na bola, partiu Zé Vítor, bateu Zé Vítor, quase que o goleiro pega. Quem vai para o Ronaldo? Partiu para a bola, Ronaldo, defendeu o goleiro São Paulino, Leonardo. Defendeu Leonardo, o São Paulo está na próxima fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Partiu para a bola, Ronaldo, a bola, bateu Zé Vítor, bateu Zé Vítor, bateu Zé Vítor, bateu Zé Vítor, bateu Zé Vítor.